Primeiro passo de como colocar pronomes no Facebook é você acessar o aplicativo do Facebook. Estou deixando para você um link na descrição do vídeo, uma playlist completa de como você pode utilizar as principais funcionalidades do aplicativo. E aqui na tela principal do aplicativo do Facebook, na parte superior, você tem aqui o menuzinho na horizontal. Você tem a casinha, o bonequinho ao lado do outro, a televisão, o bonequinho dentro do círculo e aqui o sininho e também o menu 3 tracinhos onde tem o painel de controle aqui do aplicativo. Você vai tocar no bonequinho dentro do círculo, vai ser direcionado para a tela de perfil. Aqui na parte um pouquinho mais inferior ao centro você tem em editar perfil e você não tem fácil a opção aqui. Foto de perfil, avatar, capa, biografia, detalhes, você não tem essa opção fácil, está vendo? Mas você vai tocar em editar do lado de detalhes e você vai ser direcionado para essa tela, olha só, pronomes, trabalho, tem várias opções. Então aqui vai adicionar pronomes, você vem aqui ver se você quer público, amigo de amigos, amigo, somente eu, ok. Vai adicionar aqui o pronome, por exemplo, ele e aí você seleciona dele e aí você seleciona e por aí vai. Você pode adicionar até quatro pronomes ao perfil. Então você vai ajustar aqui a informação, se você quer público, o que é que você quer e você vai tocar em salvar lá do direito superior. E aí como você viu, olha só, ele já aparece aqui a caixinha para você, está vendo? Tem a caixinha aqui, você habilitou a caixinha, vai tocar em salvar aqui na parte inferior e pronto, ele adicionou para você como você está vendo aqui. Então se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal. Eu sou o Thiago, te vejo no próximo vídeo.